Bomba! O deputado federal Gustavo Geyer é alvo hoje de buscas determinadas por quem? Por Alexandre de Moraes. É isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes ataca novamente e da mesma forma como ele fez no primeiro turno, de maneira absurda, quando ele intimou Pablo Marçal a prestar depoimento sobre o uso do X 24 horas antes da eleição, sem que houvesse qualquer urgência para fazer isso naquele momento. Aí agora, hoje, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra o deputado federal Gustavo Geyer, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, há dois dias da eleição. Repetindo aqui, gente, há dois dias da eleição. Dois dias, último dia útil antes da eleição. Quando tanto Geyer, quanto eu, assim como outros políticos da direita, estamos empenhados em conseguir a vitória de candidatos da direita nas cidades que vão fazer segundo turno. E, surpresa, uma dessas cidades é Goiânia, capital do estado do Geyer, onde ele é muito forte e onde o candidato de direita é o Fred Rodrigues, do PL, que disputa com o Sandro Mabel, do União Brasil. E mais, o Fred é uma espécie de filho na política do Geyer. O Geyer começou como ele, sendo o candidato, e depois passou essa missão para o Fred, para você ter ideia da implicação dessa busca e apreensão de hoje. Fica aqui comigo para a gente fazer uma análise rápida dessa bomba de hoje. Lembrando que essa análise é apenas da notícia que saiu agora sobre a busca e apreensão. E mais tarde, aqui no canal, eu vou publicar um novo vídeo com uma análise jurídica e política e mais completa, profunda, da decisão, caso ela seja liberada. Eu acordei hoje, pessoal, e eu fiquei surpreso quando eu recebi num grupo um vídeo do Gustavo Geyer. E ele falava, dizendo, olha, pessoal, a Polícia Federal, eu acordei com ela esmurrando a minha porta às seis horas da manhã. E ela entrou e levou tudo, celular, computador, levou tudo daqui. E ele disse, eu que nunca fiz nada de errado, estou sendo alvo da Alexandre Moraes e não sei nem porquê. Não tinha decisão, não tinha explicação, não tinha nada. Ele não sabia. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o quê? Eu pensei, olha, ele deve ter sido alvo dessa busca e apreensão por ele ter criticado a Polícia Federal. Afinal de contas, o deputado Marcel Van Hatten, recentemente, foi alvo de inquérito que foi instaurado porque ele criticou a Polícia Federal por cumprir ordens abusivas do ministro Alexandre Moraes. Pensei, é um caso de liberdade de expressão, que absurdo. Mas aí eu pensei, bom, o Geyer não sabe o porquê, ele não tem acesso. Mas vamos ver no jornal O Globo, porque, afinal de contas, vários jornalistas do jornal O Globo são uma espécie de assessoria de imprensa dos ministros do Supremo e recebem informações privilegiadas de investigações sobre sigilo que tramitam no Supremo. Então vamos dar uma olhadinha, porque eles funcionam quase como uma espécie de equipe do Moraes, que trabalha junto a Moraes, praticamente, passando informações que eles recebem, mesmo sem excesso em decisão, eles recebem informações sobre o que está acontecendo. E aí eu fui lá olhar, e olha só o que eu descobri. Estava lá. A Polícia Federal faz buscas e endereços do deputado Gustavo Geyer em operação sobre suspeitas de desvio de cota parlamentar. Foi publicado 7h53 da manhã. Gustavo Geyer não tinha acesso à decisão e o Globo já estava sabendo do que se tratava. Como assim operação sobre suspeitas de desvio de cota parlamentar? Vamos dar uma olhada aqui para ver o que tem de concreto, afinal de contas, é uma suspeita grave. E aí olha lá o que vem. A Polícia Federal realiza, nesta sexta-feira, buscas e endereços do deputado Gustavo Geyer em uma operação que investiga um grupo suspeito de desviar recursos públicos oriundos de cota parlamentar e de falsificar documentos para a criação de uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, o MOSCIP. Ou seja, basicamente o Globo está dizendo que a investigação trataria de desvio de dinheiro público de um peculato praticado pelo Gustavo Geyer e equipe, seja por meio do desvio de cota parlamentar, seja por meio da criação de um MOSCIP. Segue aqui comigo. A organização criminosa, assim que chamaram, desviava os recursos públicos para uma organização criminosa que seria essa organização criminosa do Gustavo Geyer. Aí, qual é a prova disso? Qual é o elemento que comprova disso? Adivinha com quem da operação? Com a Alexandre de Moraes. Eu já vou analisar isso aqui para vocês, tá? Presta atenção. De acordo com a investigação, Geyer mantém uma escola de inglês e uma loja de roupa com recursos da Câmara dos Deputados. O único elemento concreto que tem é que ele manteria uma escola de inglês. Como assim? Ele desvia dinheiro para a escola de inglês? Para a loja de roupas? Gente, aqui não tem nada de concreto. Tem uma série aqui de suposições. A matéria não traz nada da investigação além disso. Ou seja, eles não tiveram acesso à decisão. Eles tiveram acesso a falas. Alguém mandou uma mensagem lá para o jornalista, passou uma informação por telefone dizendo que era isso e foram lá e publicaram. sem que ele tivesse acesso aos autos. E aí, vamos analisar isso aqui. Vamos parar para pensar. Fala então de desvio de cota, mas não fala como, quando, onde, o quê, de que forma. Isso está acontecendo há dois dias de eleição. Depois a gente vê mensagens vazadas, que a gente viu do gabinete do Alexandre de Moraes, em que ele escolhe alvos e depois vai atrás de algo para punir. Eu não posso fazer uma análise do mérito disso aqui. Só dizer, nessa matéria, não existem elementos suficientes para a gente chegar a uma conclusão. Agora, vamos falar do procedimento para você ver as suspeitas que fazem a gente ter uma série de desconfianças sobre essa matéria, uma série de desconfianças sobre o conteúdo dessa investigação. Então, vende, lembre, dois dias antes da eleição, depois da gente ter visto as mensagens vazadas lá de dentro do gabinete do Alexandre de Moraes, mostrando que ele escolhia alvos da direita e que depois iria atrás de alguma coisa. Lembra do caso da revista Oeste? Ah, achei alguma coisa. Mas não tem nada, só tem crítica jornalística. Ah, então use a criatividade. Em outras das mensagens, eram listadas uma série de deputados de direita dizendo vão atrás das redes sociais desses caras para a gente aplicar multas para esses caras, para ver se esses caras fizeram errado para aplicar multa. Não tinha gente da esquerda e da direita, era só da direita. Então, depois a gente vê que existe um direcionamento. Depois a gente vê que existe um queremos derrotar o bolsonarismo como o ministro do STF disse, derrotamos o bolsonarismo. Depois disso, você vê, dois dias antes da eleição, uma busca e apreensão que não tinha urgência para ser feita hoje, poderia ser feita segunda. E eu já vou voltar nessa questão do timing comparando com a Lava Jato. Aí, você precisa entender que Fred 22, que é do PL em Goiânia, o Fred, que responde pelo número 22 na urna de Goiânia, ele não é só apoiado pelo Geyer. Ele foi construído pelo Geyer. O Geyer, como eu disse, foi o candidato, o pré-candidato do PL, até o momento próximo à convenção, e aí ele foi substituído pelo Fred. O Fred assumiu o encargo, o Geyer disse, é melhor eu continuar como deputado, Fred, assuma isso. O Fred é um filho político do Geyer, é extremamente conectado. Todo mundo sabe que atacar o Geyer agora é atacar a eleição do Fred. E eu sempre defendi que a justiça tem que fazer as medidas judiciais, buscas e apreensões, bloqueios, independentemente do tempo da política. E é assim que foi na Lava Jato. Mas nós sabemos que não é assim que o STF funciona. O mesmo Globo que noticiou que o STF vai deixar... O mesmo Globo que vazou agora as informações de investigação, é o mesmo Globo que noticiou que o Supremo Tribunal Federal vai deixar para processar Bolsonaro só depois das eleições, porque não quer que os candidatos do Bolsonaro ganhem força com o processo criminal ou com a prisão do Bolsonaro. Assim, gente, é muito difícil de acreditar que esse tribunal, que se gava de ter derrotado o bolsonarismo, que se gava de ter acabado com a Lava Jato, como estava nas bocas de um ministro, os políticos estão aí, Lula está de volta porque nós acabamos com a Lava Jato, disse o ministro. É muito difícil acreditar que esse mesmo tribunal, ele não tenha feito isso. agora, essa busca e apreensão há dois dias, de caso pensado, para mais uma vez derrotar o bolsonarismo. Se você tem dúvidas ainda sobre isso, eu quero te dizer o seguinte. Sabe quem que determinou essa busca? Foi o ministro Alexandre de Moraes. Um caso de suposto desvio de cota, como está aí, noticiado, não tem, em princípio, nada a ver com os outros casos do Moraes. Ou seja, claro que a gente tem que ver os autos para ver o que tem lá, mas como está noticiado aí pelo Globo, não tem nada a ver com os outros casos. Então, teria que ter sido distribuído por sorteio dentro do Supremo Tribunal Federal. E não é muita coincidência que, se foi sorteado, caiu com o Alexandre de Moraes? Não é muita coincidência a chance de 1 para 10, porque você tira o presidente do tribunal, sobram 10 ministros? Não é muita coincidência que esses 10% de chance de cair exatamente com o Moraes, caiu com ele, o caso? Com o algóis da direita? Com o algóis do bolsonarismo? Vamos lembrar ainda que o ministro Barroso, recentemente, cancelou a auditoria que seria feita sobre o sistema de distribuição do STF. Como acreditar que tudo isso é só uma coincidência? E aí, gente, você tem então o Alexandre de Moraes como ministro do Supremo, interferindo não só no primeiro turno das eleições, como fez com o Marçal, e eu tenho um vídeo aqui no canal analisando isso, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver que existe um padrão, e agora também a gente vê isso no segundo turno, há dois dias da eleição contra a Geyer, justamente o deputado de um dos estados em que a direita faz uma das disputas mais importantes pelo segundo turno. E aí, era a Lava Jato que eles acusavam de interferir nas eleições, e não os ministros do Supremo, quando a Lava Jato jamais fez nada parecido, a Lava Jato jamais perseguiu pessoas, jamais disse, vamos atrás dessas pessoas específicas, não tem nada, nada, nada disso, não. Não era uma pessoa na Lava Jato, eram 15 a 20 procuradores que tomavam as decisões de modo conjunto, uniforme, com base na lei, pessoas com diferentes visões de mundo, aqui não, aqui é um ministro que a gente sabe como que ele pensa, foi revelado pelas mensagens vazadas, foi revelado por pronunciamentos deles, eles estão em guerra contra o bolsonarismo. E aí, por conta daqueles termos de delação do Palocci, que o juiz Sérgio Moro levantou sigilo alguns dias antes do primeiro turno de 2018, e ele levantou sigilo dos termos de delação do Palocci, de uma pequena parte dos termos de delação, porque o processo contra as pessoas que eram réis estava andando e precisava vir à tona aqueles termos de delação para que os réis pudessem exercer o seu direito à defesa. Aí, quando a Lava Jato age corretamente, o STF usou isso como pretexto para declarar Moro suspeito e anular ações e processos contra o Lula. Então, veja bem, a Lava Jato fez no momento certo, levantou sigilo de um termo de colaboração de vários, de mais de dez, fez isso porque era o momento certo, porque a defesa precisava ter acesso, e aí declararam Moro suspeito. E agora, veja o que eles estão fazendo. Gente, o que ele faz é mil vezes pior. É aquilo que eu falo toda hora. Critico a Lava Jato por um cisco e estão engolindo uma trave, tem uma árvore no olho do STF. E aí, eu fico surpreso com o silêncio da mídia. Moraes faz pior e a gente não vê a mesma indignação da imprensa militante. Isso é um absurdo o que está acontecendo. O ministro Alexandre Moraes já saiu do TSE faz meses, mas parece que o TSE ainda não saiu dele. E sabendo de tudo isso, eu espero, sinceramente, que essa medida faça o Gaia e o seu candidato ficarem mais fortes, da mesma forma como ficariam com a prisão do Bolsonaro. E não esquece, curta o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações que de tarde eu vou fazer uma análise jurídica e política completa desse caso, uma vez que a gente venha a ter acesso aos documentos desse caso, à decisão, ao pedido de busca. Eu vou fazer uma análise mais profunda. Até agora, a gente só sabe pelo que saiu na imprensa, mesmo sem que o Gaia saiba o conteúdo. Veja só, a imprensa já está aí sabendo. Então, assina aí, segue o canal, clica no sininho da notificação para que você possa receber a notificação da análise que eu vou fazer a tarde mais completa sobre esse caso. E aí E aí E aí